Tudo o que eu sei sobre a Mayra Cardi é completamente contra a minha vontade. As falas dela são completamente questionáveis, sobretudo essas que viralizam o tempo todo. E nessa história, nessa treta envolvendo ela e o Arthur, e a fala da pequena Sofia, filha dos dois, sobre o celular de pobre que o cozinheiro do Arthur teria, a gente vê um jogo de empurra para ver de quem é a culpa. O Arthur se defende dizendo que a menina passa mais tempo na casa da Mayra e, portanto, aprendeu lá a falar o que falou. Ela tem cinco anos, e você sabe, com cinco anos de idade, uma criança praticamente reproduz o que escuta dos adultos. Quem será que falou sobre essa história do celular? A Mayra, o Tiago Negro, na casa número um, ou o Arthur Aguiar com a namorada dele na casa número dois? A menina convive nos dois ambientes. O segundo ponto dessa história é a gente ver o debate de argumentos. O Arthur se defende com maestria e sendo específico nessa situação. A Mayra Card, que é quem iniciou todo o jogo de empurra, vai para as redes sociais desenterrar uma série de fatos, textão, falando da época do BBB do Arthur, que ela gastou dinheiro com ele, que ele deveria pagar ela. Enfim, muitos argumentos baixos e argumentos fracos, de que nada tem a ver com a situação. Tudo o que eu sei sobre a Mayra Card, volto a dizer, é contra a minha vontade, porque é muito questionável a forma como ela educa essa menina. E também as coisas que ela faz no casamento dela com o tal do Tiago Negro. Agora, o que me preocupou mesmo foi uma fala da namorada do Arthur, que disse, Ela chama o padrasto de pai, ela Sofia, por livre e espontânea pressão, porque mora com eles e passa mais tempo na casa da mãe. Agora, a atitude feia, a culpa é do pai, que ela tanto fala que é ausente, jejum de internet urgente, disse ela. Ou seja, a menina precisa chamar o Tiago Negro de pai? Mais um ponto completamente questionável na educação dela, que parte da Mayra Card. E aí eu pergunto para vocês, quem tem mais argumentos para convencer a gente de que a menina pode ter ouvido isso de outras pessoas? Eu acho que o principal ponto é, como adultos, os dois deveriam dividir a responsabilidade do erro da criança. Mas, principalmente, parar de ficar um usando coisas do passado contra o outro, sabendo que isso não vai dar em absolutamente nada. Certo? Eu quero saber de que lado você fica dessa história. Da Mayra Card ou do Arthur Guiá? Quem tem razão nos argumentos? Comenta, siga o perfil, compartilha esse vídeo, porque eu quero saber a sua opinião.